O metrô de Terezina voltou às atividades hoje, a primeira viagem marcada para as 10 para as 7 da manhã, às 6h50. Quem embarcou nessa viagem foi o Clebson Lustosa. Oi, Clebson! Olá, Nádia! Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Agora falta 10 minutos para as 7 da manhã e depois de 8 meses parado, o metrô de Terezina volta a funcionar. A gente lembra que a suspensão dessas atividades se deu por causa da pandemia da Covid-19. O metrô, de certa forma, concentra muitas pessoas para evitar aglomeração e, consequentemente, a transmissão do novo coronavírus. Claro que para essa retomada a gente tem várias medidas a serem adotadas. Medidas de segurança começando logo aqui fora. A gente encontra aqui nesses assentos, assentos demarcados, para manter esse distanciamento social, onde as pessoas podem ou não sentar. Aqui do outro lado também a gente tem álcool em gel, avisos informativos falando para as pessoas utilizarem máscara. Só vai poder entrar no VLT quem tiver de máscara. A gente vai agora entrar aqui e ver como é que está a situação aqui dentro. A gente já encontra aqui algumas pessoas que vão nessa primeira viagem. A gente lembra, Nádia, que um VLT como esse tem três composições. O limite de passageiros é de 600 passageiros. Mas por conta também das medidas de segurança da Covid-19, só será permitido a cada viagem 300 pessoas. A gente observa que nesse horário da manhã, que é um horário muito cedo, a movimentação é pouca. A gente consegue contar aqui aproximadamente 4, 5, menos de 10 pessoas, 8 pessoas mais ou menos. Aqui a gente observa que as pessoas estão cumprindo as medidas de segurança, todo mundo está com máscara. Aqui nos assentos demarcados as pessoas não estão sentando. E a gente lembra que para essa retomada, depois de oito meses parado, o VLT, o metrô de Teresina, ele precisou passar por reparos. Ao longo desses oito meses, além das atividades estarem suspensas, o metrô acabou também sofrendo atos de vandalismo. Segundo a Companhia Metropolitana de Transporte Público, ao longo desses oito meses, estavam sendo realizadas atividades de manutenção na linha ferra, como também a poda de árvores que passa bem ao lado da composição. E ao longo dessas duas últimas semanas, foram realizadas vistorias. A última foi realizada agora ontem, terça-feira, dia 24, para que hoje, quinta-feira, dia 25, o VLT voltasse a funcionar. A gente lembra que o metrô de Teresina, ele faz a linha da zona sudeste para o centro da cidade e a passagem custa apenas um real. Para muitas pessoas que moram aqui na região do Grande de Seu, o VLT, o metrô de Teresina, é uma boa opção para você fazer esse deslocamento para o centro da cidade, assim como também para outros bairros que fazem esse perímetro. E muitas pessoas optam pelo metrô por conta do custo-benefício. É muito mais barato você viajar no metrô do que viajar no ônibus. A gente observa aqui, dando uma volta pela composição, que essa segunda não tem ninguém. Já essa última aqui, a gente encontra também algumas pessoas. Quatro pessoas. O teresinense voltando a utilizar o metrô de Teresina. Novamente, eu torno a frisar as pessoas cumprindo as medidas de segurança, as pessoas utilizando máscara e os assentos demarcados. Nádia, a nossa equipe vai ficando por aqui, mas a gente volta ainda nessa edição. Só aproveitar que essa informação, a gente observa aqui também os colaboradores utilizando equipamentos de proteção individual. Ontem, dentro do Jornal do Piauí, a nossa equipe conversou com a diretora-presidente, a Josiane Marques, da companhia, e ela nos explicava também que os colaboradores, eles passaram por capacitação por causa desse novo normal. Então, todos os colaboradores e funcionários da companhia, ao longo dessas últimas semanas, eles também passaram por capacitação para que eles pudessem voltar a trabalhar de forma segura também. Colaboradores que estão utilizando também equipamentos de proteção individual. Nádia, a nossa equipe fica por aqui, mas a gente volta ainda dentro desta edição do Jornal Notícia da Manhã, de outro ponto.